Com os capitães de equipa de um lado e do outro, relativamente ao Aroca, tem na baliza de Arruabaré. Leonina, bola para Tiago Sgaio, a jogar com João Basso, autor do golo da primeira vitória de sempre do Aroca. O antigo jogador do Estoril no cruzamento, cruzamento e carte de Basso. Possibilidade de remato para Marta, bem equipa do Sporting. Lançar em chamar também equipa do Sporting. Lançar pouco, Arthur. A zona central e para Pedro Gonçalves resolve a defesa do Aroca. O Xermi tem que entrar com tudo, tem que meter a bola para o Aroca. Acabou por ficar ali um bocadinho à espera, perdeu essa hora. Bala do Benfica, a nível oficial. Jogador formado para o Aroca. Canto e a última oportunidade. Corte do capitão, João Basso foi ali. Grande bola, agora bota os raios. Canto para o Sporting, e bola no ferro. Aqui também com algumas... Ele nem vê. Mais um cruzamento. Toque de cabeça, afasta de qualquer maneira. A defesa do Leitura. Do defesa. Neste caso o capitão. Tenta aqui em velocidade, mas não passa. Muito bem, impecável na recuperação. Depois de...